Não, porque o Cantor tá famoso, vou querer ele e tal, e por isso aí, pode ficar ciente que ninguém não vai pegar eu por causa de negócio de famoso. Eu já sou difícil, qualquer menina, pode ser bonita, pode ser, mas já sou difícil pra qualquer menina, não é qualquer uma não. Fala galera, aqui quem fala é o Matheus Cantor, hoje vou falar das mulheres, o que é que aproveitar da nossa fama. Tem muita menina bonitinha, que acha bonito, que eu sou também, né, eu não sou mais que ninguém, porque depois que a fama do cara tá lá, vem muitas, quer, mas quando o cara tá embaixo, não tem um, né. Tem umas que quer, mas não dá nem bola, mas quando a gente tá meio na fama, dá em cima do cara, quer se aparecer, quer pegar fama e... Não, porque o Cantor tá famoso, vou querer ele e tal, e por isso aí, pode ficar ciente que ninguém não vai pegar eu por causa de negócio de famoso. Eu já sou difícil, qualquer menina, pode ser bonita, pode ser, mas já sou difícil pra qualquer menina, velho, não é qualquer uma não. Pode ser Kixaré, pode ser Limoeiro, já vem um bocado lá em cima dele, de Kixaré, Limoeiro, Russa, de todo canto. Mas, é, isso aí, quem tá doido por eu mesmo, por causa da fama, né, por causa da eu também não, porque se for por causa, já teve muito que era doido por eu. Sempre que a fama tava, mas não era essas coisas, mas depois que eu estourei, é, gente da fábrica de sapato, é, é, eu já tenho muito fã lá, Muitos fãs lá, já querendo tirar foto com eu e tal, tem umas que tem vergonha, é, aí tem umas que dizem, rapaz, você é lindo, tal, tal, você é da onde, sou seu fã. Aí, rapaz, aí, pra me ver, pra se aproveitar do cantor aqui, nenhuma vai se aproveitar não, porque eu sou difícil, pode ser a mais bonita, já botei no nosso grupo, no nosso fã clube, pode ser a mais bonita, mas aqui é difícil, isso aí eu só quero, primeiramente, agradecer a Deus, eu não me acho que é, eu não sou mais bonito que ninguém, mas tem muitas meninas que se aproveitam da fama do cantor. É, por isso aí, elas não vão ter raiva, tem umas que deixou de seguir o cantor, porque o cantor tava namorador demais, da onde, mano? Agora, se você dizer que eu tenho só uma mulher, não tenho só uma mulher não, tenho várias mesmo, tenho, fico um bocado aí, eu não tô nem aí. Se as outras quiserem saber, pode ficar sabendo que eu, o cantor, eu não fico só com uma não, fico com várias. Só não vou dizer os nomes, porque vai dar polêmica, e a gente tem que ver. Mas tem muitas meninas que estão se aproveitando por causa da minha fama, isso aí eu vou só dizer a elas, que também não deixo de ser fã, e continue seguindo, vamos aproveitar de algum cantor artista que é famoso, e um dia que ele estiver lá embaixo, não vai deixar ele não, que aquele lá de cima tá olhando, porque hoje ganança não vai pra canto nenhum, nem ganança, nem dinheiro, o que vale hoje é a consciência. O dinheiro é porque a gente vai investindo, né, mas tem muita gente, você vê muito, né, esses caras aí, da Caneta Azul, Besta Fera, porque aquele ali não é bonito, e é um cara de menina bonita doido por ele, por causa da fama, tem um menino também, né, que tá com cremosinho, muita menina doido por ele, mas sabe por quê? Por causa da fama, se ele tivesse com mil seguidores pra recitinha nenhuma doido por ele, o homem já tá perto de bater um milhão já, é isso que eu digo, é se aproveitar, muita menina se aproveitar desses caras, na verdade, ele nasceu daquele jeito, né, aquele pobre, é um que tá batalhando também, mas um cremosinho, mas também sou fã dele, e eu quero conhecer ele, se Deus quiser, e meninas, eu digo aqui um recado pra vocês, não vamos se aproveitar, quem tá na fama, quem tem dinheiro não, que um dia, vocês não podem pegar mais ninguém, porque o lado de cima tá vendo, e Deus tá vendo, e o castigo vem, entendeu? Por aqui no cantor, ninguém vai se aproveitar não, nem alguma menina vai se aproveitar a mim não, viu? Pode a fama subir, eu posso tirar foto, um dia que eu quiser ficar com um, eu vou lá na rede social, converso com ela, mas, é, às vezes eu falo, às vezes eu não falo nem com gente que namora, eu vou mentir, pode, pode, ficar muito, muito consciente, essas meninas aí que namoram, que, que é fã, se quiser ir lá olhar meus stories, eu agradeço, mas eu não gosto de estar falando com gente que namora, pelo respeito que eu tenho mesmo, tem muitas lá que vêem meus stories, né, que namoram, só que eu nem falo, comentam lá muitas minhas coisas, e eu só quero agradecer a Deus, onde eu tô, pois do cantorzinho aqui não vai se aproveitar não, deu não. Obrigado, Heli. Obrigado, Heli. Tchau, tchau.